Olá aí, sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos a Starship Troopers, Terran Comments aqui no canal do Aka, mas por exemplo, vocês comigo, vem comigo, galera. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui está sendo lançado pela Slytherin, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, como vocês sabem, eu gosto muito de vários jogos da Slytherin. E esse aqui, ele é um RTS puro, um RTS clássico, eu quero mostrar pra vocês como é que funciona, as campanhas são bem interessantes, as mecânicas são bem interessantes, vamos começar aqui, galera, vamos a nova campanha, então. Vamos ver os níveis de dificuldade média mesmo, 6ª Divisão de Infantaria, o nome da divisão, pode ser, inscreve-se aí, é nóis, a gente é da 6ª Divisão, e, let's go, né? A Battle of Klendathu A day that will live in infamy But from tragedy springs hope, as the Federation rebuilds its fleet, bigger and stronger than before To fuel this war machine, all eyes are now on Quilasha Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival But the planet's vital mining industry may now be in danger after reports of bugs on the surface And so the mobile infantry answers humanity's call These brave men and women will defend Quilasha from any insect aggression Isso aí, galera, vamos defender Quilasha, então, let's go, transmissão concluída, só preparar pra guerra e vamos no modo só vai, né? Vamos mostrar pra vocês, é bem interessante o esquema do jogo, porque ele tem esquema de unidades, as unidades evoluem, você pode ter diferentes escolhas ali de habilidades ou então de tipo de equipamento que você vai utilizar Ah, você pode chamar reforço, coisas desse tipo, é bem interessante, tá, galera? Talvez eu tenha diminuído o volume demais aqui, peraí Ah, vamos na configuração de áudio, aumentar um pouquinho a fala, porque a gente tá ouvindo nada, certo? Ok, a fala deles é legal Certo? Legal, então deixa eu selecionar todo mundo Galera, uma coisa que não tem, tá? É o movimentação por WASD, porque WASD você tá fazendo outras coisas Então, no geral, eu gosto de movimentar a tela aqui pela setinha, tá bom? E clicar com o botão direito pra movimentar as unidades Uma coisa que é bem importante nesse jogo é a formação que você coloca as unidades Ah, é sempre bem, bem, bem importante você prestar atenção nisso Porque de acordo com a formação, vai... você pode... Basicamente é o seguinte, as suas unidades, elas tampam o campo de visão das outras unidades Então, se você tem uma unidade que ela é range, que tá na frente de outra unidade range, certo? Então, a unidade de trás, ela não vai conseguir atacar, a não ser que ela seja um sniper A não ser que ela tenha algum poder especial pra fazer isso, certo? Se ela não tiver, se ela não for treinada pra fazer isso, não vai acontecer Simplesmente não vai Aqui a gente vai encontrar os primeiros bugs, tá vendo? Meu Deus, tá muito baixo ainda Pera aí, vamos me dar uma foto Pronto E por algum motivo, agora também a música que ficou baixa A gente tava muito alta, agora ficou muito baixa Tá bom, ok Lembrando que o jogo já foi lançado, tá? Foi lançado exatamente ontem, se você tá vendo esse vídeo, no dia que ele saiu Era pra eu ter trazido esse jogo há algum tempo pra vocês Infelizmente eu não consegui trazer Tá vendo esses aqui, ó Esses aqui são snipers, tá vendo? Salvo engano, eles conseguem atirar entre... Ele ainda precisa de uma linha de visão, mas a linha de visão que ele precisa é bem menor Agora, as unidades, quando elas estão atrás das outras, elas não atacam na linha de visão, certo? Se essa unidade que tá aqui e tem um bug justamente aqui na frente, essas unidades aqui de trás não conseguem atacar Igual essas aqui não estão conseguindo atacar, seria muito mais efetivo aqui E essa aqui aqui, por exemplo Então, sempre é importante você ficar de olho nisso E outra coisa que você pode fazer, galera, assim como em qualquer jogo de RTS, né? Você pode numerar esses exércitos Essa aqui é o meu 1, por exemplo, certo? Eu gosto muito de trabalhar com isso Desde que eu jogava StarCraft, eu sempre numerei as coisas Eu acho que pra jogar RTS não tem outro jeito de você fazer isso, né? Deixa eu posicionar essas unidades aqui Vou posicionar essas unidades um pouquinho mais pra frente aqui Na verdade, vamos posicionar todo mundo aqui na frente Passei na linha de frente É, no caso deles aqui, eles tão atirando não sei porquê, né? Porque aí, em teoria, eles não deveriam Ó Olha os sniperzinhos Beleza Só que o sniper, ele ainda precisa da linha de visão, tá, galera? É porque a linha de visão é menor O tiro dele é menos espalhado É isso que eu quero dizer Beleza Vamos avançar nessa direção aqui, já que ele tá pedindo Provavelmente eu vou levar dano aqui por causa disso Boa Tá bom Foi pouco dano que a gente levou, né? Queria ver a barrinha Será que não tem um número? Não tem, né? Tá bom, ok Isso Ah, isso aqui, galera Quando você tem um comandante no seu batalhão Você consegue, às vezes, chamar os caças, tá? Obviamente tem um delay Você não consegue chamar eles o tempo em todo Só que tem algumas missões que eles vão aparecer E outra coisa, galera Vão ter diversos tipos de unidades Inclusive algumas unidades mecanizadas Esqueci o nome deles Ah, tem eles no filme No desenho, com certeza No filme O filme eu não assisti, galera Completo Eu não sei dizer mais Eu assisti bem mais o filme, tá? Isso aqui é pra gente ir atrás dessas unidades Salvo engano, eles estão aqui Essa missão eu já fiz algumas vezes, tá? Então por isso que Pra mim é tranquilo As movimentações aqui Mas enfim, galera Ah, basicamente A pegada do jogo é essa Repara que não é Construir base A lá Starcraft Warcraft Coisas desse tipo Não é bem isso A pegada não é essa Ah, de qualquer forma Você vai ter sim Gerenciamento de recursos Aqui, ó Isso tem a questão dos suprimentos Suprimentos vai indicar Quantas divisões você consegue manter Ao mesmo tempo Então quanto mais suprimentos Mais divisões você consegue manter E se você tem o apoio da guerra O apoio à guerra Eu acho que tá vinculado A quantidade de Deixa Oh, crap Oh, crap Não quero perder unidades Oh, thank you Só porque eu falei, né, galera Ah, sei Tá tranquilo Tá sossegado Ah O apoio à guerra, galera Salvo engano Ele tá Em quais tipos de equipamentos Quais tipos de unidades Que vão ser liberadas Para você Então quanto mais apoio à guerra Você tem E você consegue esses apoios Cumprindo as missões Basicamente Cumprindo as submissões Que tem dentro das missões Coisas desse tipo Ah, mais tipos de unidades Mais outras Outras unidades Vão estar disponíveis Para você Para você trazer Para as suas missões Então Ah, sim Você precisa de De apoio à guerra Tá Tá Ah Ele quer que eu faça o quê? Já fiz, né Já peguei os negócios ali E tal Ah Salvo engano Eu tenho que vir pra cá Exato Exato, exato, exato Tem que vir pra cá Que eu vou encontrar Com as outras unidades Aqui E agora A gente vai pegar O primeiro tipo de unidade Que são os dinheiros Tá vendo Esse fogo aqui Galera Que ele joga É muito bom Para dar suppress Tá Muito, muito, muito Bom para dar suppress Aqui de novo São unidades Que tomam muito espaço Vou colocar Vou colocar essa linha de fogo Aqui Inclusive coloquei Nos locais Que eu precisava Nem me lembrava disso Repara que essas unidades Elas vêm rapidão Tá vendo Só que na hora que elas Encontram o fogo Aqui dos engenheiros Elas dão uma reduzida Ah Isso é por conta Do tipo de unidade Que é o engenheiro Tá vendo Tropa de fuzileiro Tá aqui Com os pontos de vida Coisas desse tipo Etc, 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 né Por enquanto só abrir Eles Tem os insetos de carga Que estão aqui Tem os insetos guerreiros Que são esses Que a gente está Enfrentando agora Eles são bem rápidos Tá vendo Eles são mais rápidos Que minhas tropas de infantaria Então tem que prestar atenção nisso Ah E basicamente isso Certo Certo, ok Ele ainda não liberou O engenheiro lá Para olhar não Pronto Agora a gente controla Todo mundo Deixa eu colocar Esse cara aqui No controle 1 Ah Esses caras aqui No controle 2 Certo, certo, ok Então E 3 Para todo mundo Certo 1 1, 2, 3 Certo Não dá Ué 1 2 Tá bom 1 1 2 É isso Deixa esses caras E aí na frente Então Aqui e aqui Pronto Melhor, né Então Eu não vou perder Unidades aqui Tudo bem A minha formação Não ficou perfeita Calma e tá bom Vou colocar esse cara Um pouco mais a frente Ok Chegar aqui Vamos controlar Essa estação de rádio Que é a estação Que a gente tem que pegar Agora Pega lá Vocês podem Informar Uma coisa Que esses caras Vem aqui Em real Você venha Para cá Você venha Para cá Para cá Caras Fiquem aqui Na frente Onde você tá Indo Legal Só me engano Vai vir um ataque Desse lado Aqui agora Tá Só me engano Vai vir um ataque Desse lado Eu tenho que fazer O reinforcement Se eu não fizer Você não Me deixa É Voltar pra cá Pro rádio Reinforcement Galera Basicamente é o seguinte Tá vendo a unidade Aqui que ela foi Meio machucada Quando eu dou Um reforço nela Vai chegar Unidades Justamente Para repor As unidades Que eu já tenho Certo Então É importante Entender isso Isso aqui Chega as unidades De reforço Simplesmente Para repor As unidades Que você tem Não chega Unidade nova Inclusive Não tá habilitado De fato Não tá Ainda não tá Habilitado Aqui pra gente O A paradinha De a gente Contratar A unidade nova Tá bom Grande movimentação De insetos É só colocar Baigão Pô Os caras Não manjam Formando um perímetro Beleza Formando um perímetro Galera No beta Eles só tinham liberado Dez missões Pra gente Certo Agora todas as missões Já estão liberadas Pra gente jogar O que é uma maravilha Vou ser muito sincero Esses caras vão ficar Aqui no meio Provavelmente eles vão Os caras que mais Vão dar tiro Eles ficam Aqui Eu vou ter que ficar Por aqui É isso Vamos Alguns segundos Aqui pro ataque Chegar Agora tem uma parada Galera Que é o seguinte Tá vendo isso aqui É uma granadinha Incendiada Que a gente pode lançar Tá vendo Porque é maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Geralmente você barra A chegada dos insetos Com ela Olha só A gente pode jogar Essa granada Aqui por exemplo E com esse cara Aqui a gente pode jogar Aqui Aqui né Caso ele não tenta Passar aqui Não Vamos jogar aqui Eu joguei no lugar errado Como vocês podem ver Completamente no lugar errado Ela tem um delayzinho Tá vendo Ela tem um tempo Aqui de acontecer Mas a gente já cuidou Bem aqui do ataque Então Esse tipo de coisa Né Esse tipo de habilidade E tudo mais É o que a gente tem que ficar De olho Quando a gente vai jogar Certo Você tem que entender O que as suas unidades fazem Eu andei pra frente aqui E o outro unidade não veio E aí Ah verdade A gente tem que ir pra Essa base aqui agora Ok Porque vai ter uma invasão Bem grande lá naquela base E a gente tem que assegurar ela Eu não me lembro Galera Se essa Eu já trouxe Starship Troopers Delta Comand Terra Meu Deus Enfim Eu já trouxe esse jogo Aqui pro canal Uma vez Eu não me lembro Exatamente Se Deixa eu colocar Esses caras aqui Esses caras aqui na frente Não vai dar ruim Tá bom Se não me engano Tem unidades ali De fato tem Esse cara aqui Tá bloqueado Tá vendo Quando eles estão bloqueados Eles não atiram Basicamente assim Funciona Certo A gente poderia jogar Um foguinho ali Poderia Precisa Não Não precisa Unidade foi promovida Que foi justamente você Foi você Não Foi você Você foi promovido Então a gente pode Melhorar ela E a gente pode escolher A gente quer que esse cara Tenha supressão de escopeta Ou que esse cara Tenha um pacote de estouro Vamos colocar a supressão de escopeta Porque sim Me parece melhor Certo Na verdade agora Ele É Exato Agora ele mudou Para a escopeta Certo Certo ok A supressão de escopeta Na verdade é só Só uma paradinha Para eles usarem Tá bom Só uma habilidade Primeiro que ele realmente Ia modificar o tipo De equipamento dele Mas não É só o tipo De habilidade Eu vim pra cá As escadas pra cá Deixa eu ver Se tem unidades aqui Aparentemente não tem Então captura aqui Captura aqui É tem unidades aqui na frente Ok Pra cá Contra a munição A munição Perdão Ok Eu fico aqui E vocês vim embora também Ok Foi Foi né Foi Tá bom Vocês vim pra cá Esses caras vim pra cá Não sei de que lado vai vir Então deixa eu Colocar dessa forma Beleza Insetinho nas costas Delícia Beleza Ok Vocês vim pra cá Esses caras vim pra cá Let's go Posiciona Sempre importante Posicionar esses caras Da forma mais Mais correta possível Vem pra cá Ok A velocidade do jogo O jogo é alta É É alta Mas não é assim Absurda É até tranquila É pra eu vim pra cá Tá bom A gente vai lá Vem esses caras pra cá Só me engana Aqui tinha um ataquezinho Que acontecia Não tinha Ou será que não Tudo bem Aqui é a base Mas eu tenho quase certeza Que tinha um ataquezinho De fora aqui Que acontecia Não tem não Tô zoado Não me lembro de defender Nesses lados Eu acho Então de fato tem Mas era Esse eventozinho Que acontecia Então galera Como eu tava dizendo Pra vocês Eu já trouxe esse jogo Aqui pro canal E no canal Eu joguei exatamente Essa missão Por isso que eu Sei um pouquinho Dela aqui Tem que sobreviver Os ataques Deixa eu ver se vão Vim nas costas Só me engana Vinha né Que Deus do céu Olha a zoeira Loga aqui Loga aqui Loga aqui Um fogo nesses caras Uh As costas aqui também Yes Delícia Eu vou jogar ali Ok Entrar no portão Tranquilo E agora a gente tem Que defender as muralhas Salve engano Eles atacam desse lado Aqui primeiro Bom, pelo menos Era né Ok Auto save É exato Ó Estão atacando de cá Tá vendo galera O que você faz Você posiciona Esses caras aqui Posiciona Esses caras aqui Será que eu consigo Colocar uns engenheiros Aqui Não tenho certeza Engenheiros É a parte mais difícil Quando você quer Exatamente Defender as muralhas Tá A galera já tá vindo ali Beleza A gente pode Jogar umas granadinhas Joga aí Você também joga Granada aqui Beleza Ok Nem precisa mais Até um calo E esse cara aqui A gente pode usar A supressão Certo Oprime mais Que da porta Você joga Não precisa de nada Ok Então desse lado Aqui livre Obrigado 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 É Todo mundo Ele vai encontrar Uma cerveja Eu acho que tem um ataque Tem um outro ataque Que acontece Aqui Deixa eu vir aqui Para o posto avançado Certo Vitória Sim, botaria móvel, vamos continuar Federal Network, e aí? Com o tamanho do problema do bug agora claro A ação imediata é necessária A infância móvel muda em um instante para proteger a Kualasha Seu mente e seus pessoas Porque olha só o que vai acontecer agora Pum! Qualquer membro do canal Vou digitar a hashtag canal do Aka O primeiro membro do canal, lembrando que você pode virar membro do canal Com apenas 2 reais É só você ir lá no Discord e falar Sabe o vídeo de Starship Troopers, o primeiro? Eu fui o primeiro membro a digitar a hashtag canal do Aka Quando você fizer isso, eu vou te dar uma lista De mais de 150 jogos, onde você vai escolher um jogo Para você, basicamente Você pode ganhar um jogo Com apenas 2 reais É insano né galera, fala sério, pelo amor de Deus Você precisa só ser membro do canal Fica ligado porque tem esse tipo de sorteio aqui também Que as vezes aparece ali inscrito Esse sorteio aqui é aleatório A chance de aparecer inscrito é menor Com certeza é Tá bem mais favorável para os membros Mas fica ligado que você também Que não é membro do canal De repente pode estar ganhando um joguinho E é só me chamar lá no Discord, tá bom? Então o primeiro membro do canal Digitar a hashtag canal do Aka Me chama no Discord Fala que você foi o primeiro Que você vai ganhar um jogo Nisso de mais de 150 jogos Provavelmente o link está tudo aqui na descrição Tá tranquilo? É isso Galera E antes de mais nada Eu quero pedir para você também Curtir Deixar aquele like Se inscrever no canal Se você é novo no canal E é isso aí Tá bom? Eu não vou começar essa próxima missão não A gente vai encerrar aqui galera Vou encerrar esse episódio aqui Acho que a gente terminou bem aqui Nesse ponto que a gente está No próximo episódio Eu posso trazer mais um pouquinho A continuação dessa missão Se não me engano A gente continua nesse mapa aqui mesmo E vai ser bem legal Continuar jogando Starship de Coopers aqui Mas eu vou continuar de acordo com O interesse de vocês Se vocês gostaram desse jogo Quer ver um pouquinho mais de RTS Mais um pouquinho de Starship de Coopers As novas unidades As outras unidades As unidades A lá Goliath Do StarCraft Coisas desse tipo Nossa é insano galera É muito legal É muito legal mesmo Abraço lá que até mais Tchau 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 tchau